Gente, olha só, por causa dessa onda de frio no DF, os movimentos aí que atendem pessoas em situação de rua estão mobilizados. Ariane Bittencourt vai bater um papo com a gente e vai falar sobre isso. Pode dar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os próximos dias da semana devem ser bastante frios, viu? Na noite dessa terça-feira, esse termômetro aqui na região da Asa Norte contava aí 19 graus, mas dá para garantir que a sensação térmica era muito menor e a tendência nos próximos dias é justamente essa. Nesta quinta-feira, de acordo com o IMET, a temperatura mínima deve ficar na casa dos 6 graus e na sexta, aí sim, todo mundo se prepara, temperatura mínima de 5 graus no Distrito Federal. E se está frio, para quem tem agasalho, para quem tem uma casa para se abrigar à noite na hora de dormir, imagina para as pessoas que dormem e moram nas ruas, né? Existe uma grande preocupação nesse momento com toda a população em situação de rua. Inclusive, a gente tem um vídeo do Rogério Barba, ele que é do coletivo Barba na Rua, já esteve em situação de rua e agora está fazendo o que pode aí para arrecadar e doar agasalhos, cobertores, enfim, tudo que for possível para as pessoas que estão nas ruas. Vamos assistir. Nós contamos aí com o apoio da sociedade, onde a gente arrecadou para entregar, existe uma população aqui, população muito carente, que precisa, necessita do apoio de vocês, porque as noites estão frias. E por conta disso, já está acontecendo uma mobilização bastante grande, uma ação emergencial da ONG Street Store, né? A loja de rua. O que eles estão fazendo? Estão arrecadando peças de roupa, cobertores, agasalhos, luvas, toucas, casacos, tudo o que for possível para que nesse momento de frio as pessoas que vivem nas ruas possam, então, se agasalhar. A gente falou sobre isso com a Ruth Maressa, que é a coordenadora do Day Street Store. Vamos acompanhar. Nós estamos recebendo doações de cobertores, agasalhos e itens de inverno em bom estado ou novos até a próxima segunda, dia 23 de maio. Essas doações vão ser distribuídas na terça-feira à noite, na região do Plano Piloto e Setor Comercial Sul. Você pode deixar a sua doação no Pátio Brasil, no Alameda Shopping, no Terraço Shopping ou no Boulevard Shopping Brasília. Então, está aí a sua chance, a nossa chance de fazer uma doação e de esquentar fisicamente, mas também de aquecer o coração de quem mais precisa nesses dias e semanas mais frios. Pois é, gente, olha só, você pode ajudar de um monte de formas aí, né? Se tiver um agasalho, hoje abriu o guarda-roupa, esse aqui eu não uso há um ano. Coloca dentro do porta-mala do seu carro, deixa lá. Se você tiver um cobertor, viu, lá um edredom que você não usa há bastante tempo, deixa lá também, viu? Um tênis para aquecer aí, o pé da galera, né? Deixa lá também. Bora distribuir porque o frio literalmente mata. Lá em São Paulo acabou morrendo essa noite aí por conta do frio, viu?